A foto que eu escolhi trazer para vocês é da primeira montagem do espetáculo 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade, que rolou lá em 2005. Foi um processo muito intenso, durou aproximadamente nove meses, nós nos encontrávamos diariamente, os ensaios duravam quatro, cinco, seis, sete, oito horas diárias, às vezes até mais, para a gente transpor essa obra do Marquês que é tão complexa. Uma coisa engraçada que acabou acontecendo, foi um amigo meu que decidiu fazer uma surpresa para mim, trazendo os meus pais do interior para assistir o espetáculo. E logo que eu entrei em cena, a primeira pessoa que eu vi na primeira fileira foi a minha mãe, e eu confesso que o meu corpo meio que gelou, porque eu não sabia qual seria a reação dela, mas por fim ela acabou entendendo e adorando super o espetáculo. A primeira pessoa que eu entrei em cena, a primeira pessoa que eu entrei em cena,